E nós vamos te ensinar a fazer esse mimo aqui, olha, coelhinhos, né, que são feitos aí, gente, com um material que todo mundo tem em casa, meia velha, é isso mesmo. As mamães, né, que vão preparar os ninhos aí para receber os ovinhos de Páscoa para os seus filhos, olha que gracinha de coelho, né? Então, lápis e papel à mão para você anotar aí tudo o que vai ser necessário para fazer esse bonequinho aqui, super engraçadinho. E a artesã de hoje que vai nos ensinar já está aqui comigo, a Flávia Fiorini, tudo bem, Flávia? Prazer te receber novamente no Comunidade, né? Adorei, né, você veio aí com a caixa cheia de coelhinhos, né? Vários tamanhos, né, que você aí de casa pode fazer. Muito legal essa ideia, viu, Flávia? E aí a gente vai precisar, basicamente, da meia. Meia, uma só já dá para fazer um coelho. Ó, gente, a Flávia trouxe aqui várias meias velhas, né? Aqui nós temos vários tamanhos, né, Flávia? Tamanho adulto, tamanho infantil, é claro, né? Que de acordo com o tamanho da meia, é o coelhinho, né? O tamanho do coelhinho. Meia adulto vai ficar maior. Essa dá para fazer com perninha. Ah, que legal. Esse daqui depois a gente vai mostrar ele. Aí pode também fazer ele, a gente viu aqui que você trouxe na versão lisa e na versão estampadinha, né? Estampadinha também. Ó, gente. E tem material diferente também. Essa daqui é mais áspera, né? Essa daqui é mais macia. É verdade, né? De acordo com o tecido aí da meia. Bom, o que mais? Além da meia, que é o material principal. Linha e agulha. Linha e agulha. É esse enchimento. Ah, tá. A manta acrílica, né? A manta acrílica. Ou fibra siliconada. Algodão também funciona? É que esse daí vai ficar mais macio. Para lavar também, ele seca mais rápido. Ah, legal. Então, manta acrílica. Aí uma quantidade que seja suficiente, né? Não pode ter dó. Pode colocar bastante. De repente, sabe aquele travesseiro velho, né? De manta acrílica. Então, você vai utilizar esse material, tá? A gente está falando aqui de materiais que você tem em casa, né? A linha pode ser de meado de bordado, aquela linha de pipa, né? Qualquer linha serve. Ó, gente. Meado de bordado, né? Ou linha de pipa, que está aqui. Enfim. Tudo que você tem em casa. E você pode utilizar nessa ideia. Fitinhas para decorar. Muito legal. Pode ser pedacinho de retalho também, para fazer um cachecolzinho, um lacinho na cabecinha. E botões. Botões? Botões também. Vários tamanhos? Vários tamanhos. Aí tem esses redondinhos para os olhos. Quem não tem um botão em casa, né? Pelo menos uma meia dúzia aí, a gente tem de botão em casa. E você pode utilizar. Pode ser esse com pezinho também, que fica mais fácil. Ah, tá. Para fazer os olhinhos, né? Isso. Bem legal. E o rabinho, se você quiser colocar um pompomzinho, ou então também, dependendo da meia, se ela estica bem, dá para tirar um pedacinho e fazer o rabinho da própria meia. Ah, que legal, gente. Aqui você trouxe o pompomzinho, né? Feito a partir de lã. Isso. É bem fácil de fazer também. Muito bacana, viu? Adorei essa ideia, Flávia. É, e é simples. Super, né? E é o que a gente vai ensinar agora, né? Isso. Então, vamos lá. Essa daqui, ela já está no avesso. Certo. Que é a meia já está virada. Está viradinha no avesso. No avesso, que é, na verdade, esse coelhinho aqui, ó. Isso. Essa meia que ela vai mostrar, gente, esse passo a passo, resultou nesse coelhinho aqui que eu tenho em minhas mãos, né? Ó, coelhinho amarelinho, né? Uma graça, super fofinho. Então, vamos lá. Esse daqui, Drica, eu coloquei uma linha de outra cor pra ver mesmo, né? Senão, não ia dar pra ver como que foi feito. Proposital, né? Proposital. Você pode riscar antes, né? Certo. Pra não ter perigo de ficar muito torto. E aqui você vai costurar pra fazer a orelhinha. Ok. Daí a gente vai cortar. Certo. As sobras. Esse ponto aqui é como se fosse o ponto na máquina mesmo. Se você tiver máquina, pode fazer na máquina. Se não faz na mão, fica bom do mesmo jeito. Muito legal. Fica bem fechadinho. Aí a gente vai cortar aqui no formatinho da orelha. Gente, não tem erro. É super fácil de fazer. Tem muitas mamães que estão acompanhando o programa, né, Flávia? Que estão ligadinhos na gente. E essa é uma ideia aí muito legal pra decorar o ambiente, né? Pra fazer a decoração do ninho. Até, às vezes, tem uma criança que perde um pezinho de meia. Você pode... Aquela meia bonitinha que você comprou. Aquela meia avulsa, né? É. Faz o coelhinho pra ele. Olha aí, já dá uma utilidade, né? Aqui já tem o formatinho. A gente vai desvirar. Aí, virou do avesso novamente. Agora vamos pro lado certo, né? Gente, e costura à mão mesmo. Se a costura é feita à mão na máquina, então é muito mais rápido, né? De preferência, da cor da meia. Pra não ficar aparecendo igual tá aparecendo aqui. Mas eu fiz de propósito mesmo. Só pra ver onde a gente colocou os pontos. A Flávia sempre trazendo ideias criativas pra gente. E que não custa um custo zero, praticamente. É, fica bem em conta. Super em conta. Porque, como eu disse, você pode aproveitar esses materiais. Todo mundo tem um retalhinho em casa, uma meia, um pé avulso, né? É, e tem meias com preços bons também. É verdade. Às vezes você paga cinco, seis reais num par, você vai usar um pezinho só. Pra um coelhinho. Mas nem precisa ser meia nova, né? Não, não precisa. Pode ser a meia usada mesmo. Só tirar o chulézinho. É, então. Tá valendo. Tá valendo. Transformar a meia num coelhinho, né? Que legal. E tem algumas meias, igual essa de bolinha, ela é bem macia. Então, se for pra criança, né, faz dessa que estica mais, que dá pra pôr mais enchimento. Ah, e sem... Tem umas que não esticam tanto, mas aí fica bonito do mesmo jeito. Sem contar que vai ficar uma graça o corpinho do coelho, né? Vai, fica uma fofurinha. Feito com uma meia, assim, estampadinha, né? É uma outra versão, é bem legal. Olha, Drica, aqui eu enchi as orelhinhas. Aí a gente pode dar um pontinho com a linha, a linha de pipa mesmo, que fica forte, né? Isso, que é aquela linha mais resistente, né? É, eu vou dar um pontinho aqui, ou você só amarra. Se você só amarrar, já tá bom. Vamos amarrar, que é melhor? Vamos. Você pode dar um... Aqui? Na orelhinha? Aqui, assim, ó. Só pra gente separar a orelhinha da cabeça. Vamos cortar aqui pra ficar mais fácil de eu manusear? Não, não precisa. A gente corta daqui a pouco. Essa linha de pipa, ela é super resistente, gente. A linha de... Aquele fio de pesca também... Também, pode ser também. Utilizado aqui, Flávia, dá, né? Pode, pode utilizar. Só uma volta? Duas? Pode dar duas... Dá duas voltas, né? Duas voltinhas pra ficar mais firme. Gente, essa linha, ela é tudo, né? É, e pregar o olhinho também, se você for entregar pra uma criança, é melhor fazer com a linha de pipa, porque é mais certeza que ela vai arrebentar. Será que deu certo? Deu, deu sim. Ok. Aí é só você cortar. Essa linha aqui, impossível da gente cortar puxando só. Aí depois aqui a gente pode puxar um pouquinho, deixar a orelhinha do jeito que você quiser. Certo. Vamos terminar de porar o enchimento. Fazer o enchimento, né? Muitas encomendas nesse período de Páscoa sempre aumentam, né? Tô trabalhando bastante. Que bom, né, Flávia? Porque eu trabalho bastante com o biscuit, né? É, é o teu carro-chefe, né? O teu atesanato é o biscuit. E aí, vez ou outra, ela vem aqui no programa trazer essas ideias super interessantes pra gente. Muito rapidinho pra fazer, né? O biscuit já leva um tempo maior, né? Muito legal, hein? Olha, esse aqui você não precisa ter dó. Você vai enchendo mesmo, né? Pra dar um formatinho bonito. Aqui a gente já pode fazer a cabecinha. A cabecinha também amarra? É, ou amarra, ou então você faz um presspontinho. Ah, tá. Mas a gente pode amarrar também. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai optar por amarrar? É isso? Vamos amarrar também. Depois a gente coloca um lacinho. Deixa eu já cortar aqui um pedaço do fio. Olha, gente. Vamos amarrar, então, pra dividir a cabeça do copinho. Em casa você pode fazer com presspontinho, né? Pra ficar bem firme. Deixa eu só encher mais aqui. Aí é só moldar com as mãos, né? Não tem segredo nenhum. Muito legal essa ideia. Gostei demais. Então, olha aí. Hoje aqui no Fazendo Arte, Flávia Fiorini, nossa parceira, que sempre traz ideias aí incríveis, né? Que você utiliza com materiais que facilmente todo mundo tem em casa, né? Quem não tem um par de meia velho, né? Aí, quer dar uma utilidade? E o enchimento pode ser de travesseiro, igual você comentou. É um travesseiro velho, quem não tem, né? Pra usar aí como enchimento essas fibras aqui. Muito legal, viu? Eu vou continuar enchendo aqui. Tem que deixar bem fofinho, né? Tem que deixar fofinho. Mais enchimento, mais enchimento, melhor. Esse daqui eu vou fazer ele redondinho mesmo, porque a meia é um pouco menor. Aí a gente pode fazer ele só redondinho. E depois dessas maiores, eu vou mostrar ali que dá pra gente fazer perninha nele. Ah, que legal. Fica bem engraçadinho também. Olha aí, o nosso coelhinho já tá ficando, né? Com cara. Já tá ficando com formatinho. Um formato, a nossa meia velha já tá ficando com cara de coelhinho, hein? Deixa ele bem fofinho. Tem algumas meias, igual essas que eu te falei que estica mais, ela vai ficar com o calcanhar aqui mais... Que daí ele forma um bumbumzinho, assim, sabe? Forma o bumbum do coelho, né? Aí fica, daí você vai vendo, né? Onde que tá aquela parte do coelhinho. Vai moldando mesmo, né? Vai moldando. Esse daqui, a gente pode já fechar do jeito que tá aqui, como se fosse um fuchico. Ok. E se quiser fazer o formatinho do pé, igual aquele ali que eu trouxe, ó. Aquele ali a gente fecha e depois só dá uns pontinhos pra formar o pezinho. Ó, gente, essa meia aqui que foi feito esse coelhinho, né? Como a Flávia disse, ela tem esse barrado, vamos assim dizer, na ponta, né? Um barradinho que fica canela. E aí a gente faz os pezinhos do coelho dessa forma, né? É, aí esse, se você quiser só fechar aqui, ele vai ficar igual esse aqui, ó. Assim. Ah, tá. Você só vai fechar e ele vai ficar redondinho. Tá, então, essa meia, esse modelo de meia, a gente fecha, vai ficar com esse acabamento aqui que você tá vendo embaixo, tá, gente? Que é aquele pontinho como se fosse o fuchico, que depois você puxa. Isso. Ah, legal. Agora, aquele ali, Adriana, eu fiz assim, ó. Eu fechei assim, que é o barrado. O barrado. E depois eu fiz um ponto no meio pra dar o formatinho da perninha. Pra dividir, pra dar o formato da perninha, né? Tá, ó. São duas versões, então, que você aí de casa vai acompanhar agora. É, esse daqui a gente pode só fechar como se fosse o fuchiquinho mesmo. Ah, eu achei um mimo essa ideia, viu? Muito legal. Muito legal mesmo, Flávia. Deixa eu só começar aqui. Gente, não tem segredo. Não, e é bem gostoso de fazer. Caseadinho, ponto caseado. É, esse daqui, na verdade, eu não sei o nome. Acho que é o caseado, sim, que vai e volta, assim, ó. Ah, não tem erro. É esse, é o ponto simples. Aquele que você vai pra fora, né? É, vai por fora, esse não é o caseado. Caseado, você passa por dentro. É aquele pontinho do fuchico. Isso, ó. É o pontinho do fuchico, tá, gente? Fuchicar só assim, né, Flávia? A gente fuchica só dessa forma. Muito bom, viu? Muito legal essa ideia super criativa. E tem outros bichinhos que a gente pode criar também. Ah, dá pra fazer... Tem aquelas meias mais compridas, dá pra fazer... Eu imagino, dá pra fazer gatinho, né? Girafa. Girafa. É só soltar a criatividade, né, Flávia? E nessa época... Que meia bonita tem, né? Nessa época de crise, olha, essa é uma ideia que casa perfeitamente bem, né? Porque custo praticamente zero pra você fazer uma decoração de Páscoa, né? Fica super em conta. O que você vai gastar aqui? Só que se não tiver botão, vai comprar o botão apenas, né? E aí um enfeitinho ou outro, então, custa praticamente zero. E, ó, lembrando, a cenourinha que você tá vendo ali na cestinha, né? Que tá aqui. A cenourinha você pode fazer também com um feltro, né? Ó, que graça, gente. Não tem erro, né? É decorar, né? Muito legal. Aí você pode pôr a cenourinha nas mãos do coelhinho, né? Pode amarrar no corpinho, pode... Pode costurar o corpinho do coelho. Ou deixar solta como tá ali na caixinha, né? Tanto faz, né, Flávia? Dá pra você colocar um... Uma essência dentro também deles. Certo. Ou um sabonete ralado, assim, fica uma delícia. Ah, pra ficar cheirinho, né? Ah, que legal. Eu vou fazer de novo aqui, que eu esqueci de dar o nozinho. Certo. Olha, a Flávia, então, fazendo aí o acabamento, né? Pra gente fechar o nosso coelhinho, a gente vai fazer ele com os pezinhos aqui. Com as patinhas, melhor dizendo, né? Flávia, coelhinho tem patinha. Esse daqui eu vou fechar igual aquele redondo, aquele lilásinho ali. Mas também pra fazer desse jeito aí é rapidinho também. É só dividir depois. Certo. Consegue arrebentar o fio? Não, esse fio é tão forte, né? Quando você for fazer em casa, tenta esconder os pontinhos, fazer com calma. Deixar tudo por dentro, né? E o pontinho menor. É que a gente tá fazendo rápido, porque nós não temos muito mais tempo, né? A gente tá com o tempo bem enxuto. Mas todo pontinho que você fizer, esconde lá dentro, assim, ó. Certo. Puxa. Pra não ficar aparecendo pontinhas. Ok. Bom, feito isso, agora vamos para os detalhes do rostinho, pra que a gente possa encerrar, então. Isso. Gente, aí não tem erro. Aí nós vamos desenhar o rostinho do coelho. Da cara, de fato, ao nosso coelhinho, né? Em casa, né? E é legal, assim, você marcar com um lápis pra não ficar torto o olhinho. Certo. Aí é pregar botão. É, prega botão agora. Normal, né? Eu vou fazer uns pontinhos aqui antes. Certo. Só pra segurar melhor. E o focinho do coelhinho, né? É um pedacinho. É um pedacinho de feltro. De feltro. No formato de coração, ó. Tá aqui, né? Um pedacinho do feltro no formato de coração. É um mimo, né, gente? E aí a boquinha a gente faz com um pontinho. Pontinho. Preto. Preesponto. Ó. Não tem erro, não, né? A gente vai mostrar os detalhes aqui pra que você aí de casa possa ver e entender o que é que a gente tá falando, né? O presspontinho preto. Olha, gente. O olhinho, Drica, se for pra criança pequena, é melhor bordar, sabe? Quando você só preenche o pontinho assim com a linha. É pra criança pequena não arrancar o botão, né? Pra não arrancar, isso. Não ter perigo de colocar na boca, né? É verdade. Ó, eu só passei aqui o olhinho, mas daí vem aqui atrás, assim, olha. E arremata. Uhum. Tá certo. Puxa. Ok. Fechou, né, Flávia? Isso. Agora sim. Tá certo, então. Bom, a gente tá com o tempo bem enxuto. Ah, mas aqui não tem muito segredo, não. Se você quiser que eu mostre naquele ali. Agora vamos lá? É. Porque assim, ó. O narizinho aqui foi só colocado um pedacinho de feltro, passado a costurinha em volta. O olhinho eu tento prender ele aqui atrás pra não escapar. Pra fazer um acabamento. Fazer o acabamento. De primeira, né? Esse daqui é o pontinho normal que você vai e volta pra preencher. E aí é só colocar o lacinho e aí é enfeitar. O lacinho, um botão, o que você quiser. Ó, o pompomzinho, né, que é o rabinho do coelho, você só acrescenta, prega aqui atrás. Olha só, gente, ó. Coelhinho de rabinho, né? O pompom. Se quiser deixar sem também, fazer um coelhinho em cotoco, né? Sem rabo, não tem problema nenhum também, né? Sem o rabinho. Muito legal, viu? Essa ideia. Esses aqui são da meia mais comprida, que dá pra fazer as perninhas. Ficou invocado esse coelho. Esse aqui também, olha. Olha, gente, que lindo, né? Olha que ideia muito criativa, né? Que você pode fazer aí com meia velha, né? A Flávia Fiorini hoje ensinando pra gente o passo a passo desse coelho. E você também está nas redes sociais, né? Quem perdeu, de repente, um pedacinho do programa de hoje e quer acompanhar essa ideia super criativa, é só entrar na sua página no Facebook e diz pro pessoal que tá em casa. Então, Flávia. Tá como Flávia Fiorini Romero ou Artesanato Flávia. Adorei. Se tiver alguma dúvida, pode. Muito legal, viu? Pode deixar o recadinho. Super obrigada pela sua participação hoje no nosso Fazendo Arte. Nesta sexta-feira, Flávia. Volte sempre, viu? Trazendo aí ideias incríveis pra gente compartilhar com o nosso público. Adorei, viu? Uma graça. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.